Mesmo que eu tivesse poder Eu não conseguia me mexer Agora o único que dá muito a fazer Mas eu deixei O homem e a ananha morrer A parte mais difícil que não dava salva do meu Nunca pensei que conseguia fazer nada disso Mas consigo, hoje é o jogo Nunca mais eu vou sentir O medo, o fulho de preto vai sentir O fulho de mim, mas a vizinhança Se der problema eu tô chamando Agora eu sou o gozo Homem e a ananha Homem e a ananha Homem e a ananha